Vamos para o nosso segundo problema de otimização. Lembrando que o objetivo é resolver o problema utilizando uma das desigualdades que a gente estudou ao longo desse módulo. O problema agora é construir um cilindro circular reto. Está aqui o cilindro. Esse é o raio da base. Aqui é a altura do cilindro. Então, eu preciso construir um cilindro circular reto com um volume fixo. E esse volume é 2π decímetros cúbicos. Para construir esse cilindro, eu vou usar cartolina. Acontece que na confecção desse cilindro, eu consigo fazer diversos cilindros diferentes, todos exatamente com o mesmo volume 2π. E aí, em cada um desses cilindros, eu vou gastar uma quantidade maior de cartolina ou uma quantidade menor de cartolina. Quando eu falo em quantidade de cartolina, eu estou pensando em área. Essa área em decímetros quadrados. Então, o objetivo do nosso problema é descobrir como é que eu faço para construir esse cilindro com esse volume fixo, gastando o mínimo possível de cartolina. Como no problema 1, nós vamos começar escrevendo as expressões que representam o volume e a superfície total do cilindro. O volume é calculado fazendo a área da base, πr², vezes a altura, que é h. E a superfície total é calculada em partes. Primeiro, você faz a superfície lateral, que é 2πr vezes h, mais a área da base, que é πr², mais a área do tampo, que é igual à da base. Então, vou escrever πr² igual. Então, aqui agora eu tenho as duas expressões que correspondem à superfície total e ao volume do nosso cilindro. Mais uma vez, nós vamos usar a desigualdade das médias, média aritmética e geométrica. Então, nós sabemos que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. E aí, eu vou calcular a média aritmética e a média geométrica olhando para esses três números. Bom, a média aritmética vai ser a soma desses três números. Isso, essa soma, corresponde à superfície total. Então, no lugar, eu vou escrever aqui superfície total e depois eu tenho que dividir por três, porque são três números. Então, essa é a média aritmética desses três números. Isso precisa ser, isso tem que ser maior ou igual que a média geométrica. A média geométrica, a gente vai fazer a raiz cúbica, do produto desses três números. Então, isso vai dar dois, o π vai aparecer três vezes, então, eu vou ter π ao cubo, o R vai aparecer duas, quatro, com uma, cinco vezes, e ainda aparece o H uma única vez. bom, como da outra vez, no problema 1, o nosso objetivo aqui, do lado esquerdo, era aparecer a superfície total. Do lado direito, que aparecesse o volume ou uma potência inteira desse volume. Perceba que eu não consegui nenhuma coisa nem a outra, porque o H aparece uma única vez aqui. está certo, mas o R, o raio, não aparece ao quadrado, aparece a quinta. Então, eu não consegui que aparecesse aqui o volume ou uma potência inteira desse volume. Qual é a nossa estratégia? Eu vou mudar os meus números, eu vou olhar para números diferentes e vou tentar aplicar a ideia novamente. Eu vou propor duas modificações aqui nos meus números iniciais. A primeira modificação é eu vou juntar pi R ao quadrado com pi R ao quadrado e vou transformar isso em um número só. Então, a gente vai passar a ter 2 pi R ao quadrado. E a outra modificação é pegar o 2 pi RH e quebrar em dois números iguais. Então, eu vou ficar com pi RH e aqui no final eu vou colocar um outro pi RH. Então, perceba que eu tenho de novo três números que correspondem, cuja soma corresponde à superfície total. 2 pi RH mais duas vezes a área da base. E eu vou reaplicar a nossa desigualdade sobre esses três números. Vamos ver como fica. Na hora em que eu somo os três números, de novo, eu tenho a superfície total. Então, a média aritmética corresponde a essa soma dividido por 3. O que vai mudar é a média geométrica. Eu continuo tendo três números. Então, aqui eu continuo com a raiz cúbica. Só que agora o produto vai dar 2. O pi aparece 3 vezes. Então, pi ao cubo. O raio aparece 1, 2, mais 2, 4 vezes. Então, R é a quarta. E o H aparece 2 vezes. Então, aqui eu vou ter H². Então, perceba que se eu separar esse pi ao cubo em pi ao quadrado e pi, vamos fazer isso aqui. Superfície total sobre 3 tem que ser maior ou igual que a raiz cúbica. e aí eu vou fazer a separação que eu acabei de sugerir. Deixo os dois pi em separado. Esse pi ao quadrado eu vou deixar bem ao lado do R à quarta H². Para quê? Para que você perceba que essa expressão que apareceu aqui dentro é, na verdade, o quadrado do volume. Pi ao quadrado R à quarta H². Então, agora eu posso fazer a troca e dizer que a superfície total sobre 3 é maior ou igual que a raiz cúbica de 2π vezes o volume ao quadrado. Mas, no nosso problema o volume é fixo e ele vale 2π. Então, eu vou fazer essa troca e vou ficar com superfície total sobre 3 maior ou igual. Na hora em que eu coloco 2π no lugar do V e elevo ao quadrado vira 4π ao quadrado. Se eu multiplicar por 2π isso vira 8π ao cubo. Raiz cúbica de 8π ao cubo. Mas é fácil tirar a raiz cúbica de 8π ao cubo. Isso dá 2π. Portanto, a minha superfície total se eu passar o 3 para o outro lado da desigualdade multiplicando o 2π que aparecerá aqui isso vai ficar igual a 6π. Portanto, eu acabo de descobrir que a minha superfície tem um limitante inferior. Pode ser que eu não consiga reduzir o suficiente para chegar em 6π. Mas eu garanto que qualquer superfície total nesse problema será maior ou igual a 6π. Vamos mais uma vez encerrar o problema estudando o caso particular em que vale estritamente a igualdade aqui na nossa desigualdade das médias. Essa igualdade vale quando os três números são iguais. Portanto, a igualdade aqui no nosso problema vale se πRH que é esse número for igual a 2πR². Eu posso ignorar esse porque ele é igual ao primeiro. Igual a 2πR². Bom, vou simplificar por π. porque ele é um número positivo. Aliás, o raio também é um número positivo, então vou fazer o cancelamento aqui também. E aí eu descubro que a igualdade vale se o H for igual a 2R. Bom, mas eu posso descobrir quem é esse H e quem é esse R porque eu tenho o volume fixo. E nós sabemos que o volume do cilindro é calculado dessa forma. então eu vou fazer a troca aqui. Vou ficar com π que multiplica R² e no lugar do H eu vou colocar 2R. Ou seja, o nosso volume 2π vai ser igual a 2π que multiplica R³. Conclusão, o R tem que valer 1 e se o R vale 1 e se o R vale 1 o H tem que valer 2. Vamos então agora calcular qual será a superfície total nesse caso particular em que o R é 1 e o H é 2. Então, a gente já viu que isso é feito dessa forma. Então, se eu colocar aqui o R igual a 1 e o H igual a 2 eu fico com 2π. Se esse aqui é 2π, o lado da ponta que é igual também é 2π. E aqui no meio como o raio vale 1 1² é 1 vezes 2π 2π de novo. Então, eu encontrei um cilindro particular cuja área total, cuja superfície total vale exatamente 6π. mas nós tínhamos concluído que todas as superfícies nesse nosso problema aqui, todos os cilindros teriam superfície maior ou iguais a 6π. Como eu mostrei que existe um especificamente com superfície total igual a 6π, então eu garanto que o menor valor para a minha superfície total nesse problema é 6π. Ou seja, o mínimo que eu consigo gastar de cartolina para fazer o meu cilindro de volume 2π, o mínimo que eu gasto é 6π decímetros quadrados. Espero que você tenha entendido tudo e aguardo você para a próxima aula. para a próxima aula. Tchau.